E o condomínio Vitória Regia está com as obras a todo vapor. 296 famílias serão beneficiadas com a obra de construção dos apartamentos populares do condomínio Vitória Regia, localizado no Jardim dos Colibris. Os 22 blocos que compõem a obra já estão na altura da terceira laje. Todos os apartamentos terão 45 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Esse projeto habitacional tem como objetivo atender famílias com renda de até três salários mínimos e os futuros moradores terão toda a infraestrutura que o bairro oferece, incluindo creche e escola.